Olá, galera! Tudo bem? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje, eu vou passar alguns exercícios para nós fazermos as articulações das notas na flauta doce. Vocês conseguiram perceber a diferença entre as duas formas de tocar? Numa, parece que a nota está ligada uma na outra. E na outra forma de tocar, as notas estão separadinhas uma da outra. Como é que a gente faz para separar uma notinha da outra? A gente vai lembrar do Dudu. Lembra? Nosso amigo Dudu. A gente coloca a língua atrás do dente para interromper a passagem de ar. E é dessa forma que a gente articula as notas na flauta doce. Um dos exercícios que nós vamos fazer agora é tocando as notas Mi e Sol. Somente isso. Quatro vezes o Mi, quatro vezes o Sol. Certo? Lembrando que a gente precisa colocar a língua atrás do dente antes de cada nota. Certo? Vamos lá, então. Um, dois, três, quatro e... Agora nós vamos fazer a articulação entre as notas Lá e Si. Vamos lá? Um, dois, três, quatro e... Pratiquem bastante esse exercício, tanto entre as notas Mi e Sol e nas notas Lá e Si, para cada vez mais nós melhorarmos a nossa articulação das notas. Certo? Espero que isso ajude vocês nos exercícios em casa. E dúvidas, podem entrar em contato conosco. Certo? Um grande abraço para todo mundo e até mais!